Carne seca na caixeira, um cozido de capote, água fria lá do pote, que é melhor que a geladeira. No terreiro a poeira se espalha na imensidão de paz e de comunhão, que não se vê na cidade, prefira a simplicidade das coisas lá do sertão. Budegas pra se comprar é o nosso supermercado, que ainda vem de fiado, pois dá pra se confiar, um caderno pra anotar, não carece de cartão, pois às vezes falta o pão, mas não falta honestidade, prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Tem cuscuz na cuscuzera, tapioca, mungunzá, um bolinho de fubá e tripa na frigideira, milhaçado na fogueira, que aquece o coração, além de ser tradição, é comida de verdade, prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. A família retratada, pendurada na parede, não tem curtidas na rede, mas tem rede bem armada. A vida não é postada, nem passa em televisão, o HD do coração é que salva de verdade, prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. A criançada brincando de ser livre, de ser vivo, sem ter um aplicativo, sem ter download baixando, vejo um menino pintando um desenho feito à mão, sem nenhuma intervenção, me roubando a ingenuidade, prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Tem o som da natureza, que é melhor que o MP3, e eu garanto a vocês, nem se compara a beleza. Existe tanta riqueza espalhada nesse chão, como disse Gonzagão, e ecoa na eternidade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Tem o som da natureza, que é melhor que o MP3, e eu garanto a vocês, nem se compara a beleza. Existe tanta riqueza espalhada nesse chão, como disse Gonzagão, e ecoa na eternidade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. E ninguém tem a seca, essa bandida, que é cinza feito asfalto. Porém, não temos assalto, tampouco bala perdida. Não é fácil a nossa vida, mas transborda a gratidão de viver nesse torrão. Mesmo com dificuldade, prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. E ninguém venha me taxar de matuto ultrapassado, tampouco desinformado. É fácil de se explicar, se um dia o homem usar toda e qualquer invenção, pensando em evolução e no bem da humanidade, essa tal modernidade é bem-vinda no sertão. Aê! Agora não tem o problema.